Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tá tudo bem. Calma. Tudo vai ficar bem. Na aula passada, nós falamos sobre formas de minerais. Na verdade, foram formas de biscoitos. Nesta aula, vamos oferecer mais um biscoito para vocês. Nós vamos falar sobre os sistemas cristalinos. Já aproveita e curte esse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você não quer se inscrever, no final do vídeo, vou fazer uma outra proposta para vocês, que é uma brincadeira deste canal. E para quem já está inscrito, já estou dando logo de cara esse novo biscoitinho. Vamos ao vídeo, então. Sistemas cristalinos. Todos os minerais têm uma estrutura cristalina. Isto é, formam cristais. Há alguns, é verdade, que são amorfos. Ou seja, não possuem um arranjo ordenado de átomos que caracteriza os cristais. Mas são pouquíssimos. Apenas 0,3% das espécies conhecidas. Um exemplo de mineral amorfo é a ágata. Alguns minerais, habitualmente, exibem cristais bem formados, com todas as suas faces chamadas de cristais eoédricos. Servem como exemplo as granadas, as eóritas e diversas variedades de quartzo, como o citrino, a ametista, o quartzo em fumaçado e o quartzo em color. Outros minerais, ao contrário, raramente são vistos em cristais perfeitos, em cristais eoédricos. É o caso da rodonita, da rodocrosita e do quartzo-róseo. É difícil você encontrar um quartzo-róseo na forma perfeita de um cristal. De qualquer modo, raros ou comuns, todos os cristais são classificados, de acordo com suas características geométricas, em um dos sete sistemas cristalinos. Entende-se por sistema cristalino o conjunto de cristais, cujos eixos cristalográficos são iguais nas suas dimensões relativas, apresentando relações angulares, geralmente constantes. Ou seja, o cristal é comparado com o sistema cartesiano, e os ângulos que formam esses cristais, nessas coordenadas X, Y, Z, podem variar de cristal para cristal, mas não dentro da mesma espécie de cristal. O eixo cristalográfico é qualquer linha imaginária que atravessa um cristal, encontrando-se em seu centro. Há um eixo frontal ao observador chamado de A, um eixo vertical chamado de C, e um eixo perpendicular a esses dois eixos chamados de B. O ângulo entre C e B é chamado de alfa, o ângulo entre A e C é chamado de beta, e o ângulo entre A e B de gama. Os eixos cristalográficos servem como referência na descrição da estrutura e simetria dos cristais. Medindo suas dimensões relativas e os valores dos ângulos, pode-se determinar a qual sistema cristalino pertence o cristal. Por convenção, o eixo A é considerado positivo na porção anterior ao ponto de encontro com os outros eixos e negativo na porção posterior. O eixo B é positivo na porção à direita desse ponto e negativo à esquerda. E o eixo C é positivo acima do mesmo ponto e negativo abaixo daquele ponto. Há sete sistemas cristalinos chamados de cúbico, tetragonal, ortorrômbico, hexagonal, trigonal, monoclínico e triclínico. Eles se subdividem em um total de 32 classes cristalinas. Nós não vamos entrar no detalhe das classes cristalinas, mas vamos entrar no detalhe desses sete sistemas. O sistema cúbico é o sistema cristalino em que há três eixos cristalográficos do mesmo tamanho e mutuamente perpendiculares. Como os três eixos têm o mesmo tamanho, os cristais desse sistema são equidimensionais, ou seja, têm as mesmas dimensões, equidimensionais, ou seja, não são nem alongados nem achatados. O fato de o sistema chamar-se cúbico não significa que os cristais todos têm a forma de um cubo. Eles podem ser, por exemplo, um cubo com todos os vértices cortados por faces inclinadas, octaédricos, duas pirâmides de base quadrada unidas por essa base, dodecaédricos, cristais com 12 faces, etc. Os cristais do sistema cúbico têm uma característica que nenhum outro tem. Isotropia térmica e ótica. Isso quer dizer que a luz ou o calor se propagam da mesma forma em qualquer direção. O sistema cúbico pertencem ao sistema cúbico os cristais de 7,8% das espécies minerais conhecidas, entre elas diamante, ouro, granada, prata, espinélio, pirita e sodalita. O sistema cúbico e o cristal a que ele pertence é também conhecido pelos nomes isométrico e monométrico. Sistema tetragonal. Nesse sistema, os três eixos cristalográficos são mutualmente perpendiculares, como no sistema cúbico. Mas enquanto os eixos A e B têm mesmo comprimento, o eixo C é diferente, sendo maior ou menor. Pertence a este sistema 6,4% dos minerais conhecidos, entre eles o zercão, a pofilita, rutilo, idocrásio e a casterita. Ele e seus cristais recebem também o nome de quadráptico. Sistema orto-rômbico. Sistema cristalino em que os três eixos cristalográficos são mutuamente perpendiculares, como nos sistemas anteriores, mas cada um com um comprimento diferente. Compreende 28,6% das espécies minerais conhecidas, sendo exemplos o topázio, o zubelguiru e a zoezita. O sistema hexagonal. Em vez de dois eixos horizontais, existem três, separados entre si por ângulos de 120 graus, e todos com o mesmo comprimento. Além destes, há o eixo vertical C, perpendicular aos demais diferentes deles no comprimento, e com simetria cenária. Simetria cenária significa que, num giro completo do cristal, a mesma imagem repete-se seis vezes. Pertence a este sistema 7% dos minerais, entre eles a apatita, o berilo e a covilita. Sistema trigonal. É o sistema cristalino caracterizado, como o anterior, por três eixos cristalográficos, de igual comprimento e horizontais, formando ângulos de 120 graus entre si, e um eixo vertical perpendicular aos demais, diferente deles no comprimento, com simetria ternária. Como se vê, a única diferença entre este sistema trigonal e o hexagonal é a simetria do eixo vertical, que aqui é ternária, ou seja, num giro completo do cristal, a mesma imagem repete-se três vezes, e não seis, como no sistema hexagonal. Devido a essa semelhança entre os dois sistemas, alguns autores consideram o sistema trigonal uma subdivisão, uma classe, do sistema hexagonal. Pertence ao sistema trigonal 10,1% das espécies minerais conhecidas, entre eles o quartzo, o cólido e as turmalinas. Esse sistema trigonal e o seu cristal, a ele pertencente, são também chamados de romboédricos. O sistema monoclínico. No sistema monoclínico, existem três eixos cristalográficos de comprimentos diferentes. Os ângulos alfa e gama têm 90 graus e o ângulo beta, um valor diferente deste. São monoclínicos 30,8% das espécies minerais, sendo este o sistema com maior número de minerais. Como exemplos, nós temos a chadeíta, o espodomênio, o ortoclásio e o euclásio. Sistema triclínico. Este último sistema é o que exibe cristais de simetria mais pobre. Ele possui três eixos cristalográficos, todos diferentes entre si. O mesmo acontecendo com os ângulos entre eles. compreende 9% das espécies minerais conhecidas como a rodonita, turquesa, microclínio, por exemplo. Bom, você que está acompanhando este curso, está ganhando os biscoitinhos normalmente, este aqui é o sexto biscoitinho que eu estou dando. Na verdade, na aula passada, eu não dei o biscoitinho porque vocês não fizeram a lição de casa, que era consultar a playlist Minuto Mineral, onde existem vários vídeos importantes para a compreensão deste curso. Como nós vemos aqui nessa aula sobre sistemas cristalográficos, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas se você não tem uma base anterior para acompanhar o curso. Então, eu recomendo novamente que as pessoas que queiram acompanhar este curso e tirar proveito do que eu estou ensinando aqui, que assistam os vídeos do Minuto Mineral. Principalmente os vídeos que referem-se aos testes em minerais. São vídeos curtos, de um minuto e que são muito bem práticos. E vai dar a você um conhecimento para poder acompanhar o que nós estamos conversando aqui. Hoje, nós falamos sobre sistemas cristalográficos. Isso divide os minerais em sete sistemas diferentes e desses sistemas, eles são divididos em outras classes. Então, nós não vamos entrar no mérito das classes. Nós vamos ficar somente na questão dos sistemas. Por que é importante entender que determinado mineral pertence a um determinado sistema? Bom, é importante pelo fato de que se você for fazer uma lapidação numa determinada pedra, você precisa saber quais que são os eixos que vão te proporcionar um brilho mais eficaz daquela pedra. Então, não são todos os cortes que você irá fazer em sua lapidação que vai te dar um brilho excepcional para aquela pedra. Então, se você não sabe aonde você irá cortar, em qual eixo, em qual ângulo em relação a algum eixo que você vai fazer o corte, você vai estar estragando a sua pedra na lapidação. Então, é por isso que é importante entender minimamente sobre os sistemas cristalográficos. Se você já se inscreveu nesse canal, vai ganhar um biscoitinho. Não se esqueça de deixar também o joinha, de fazer comentários. Se você não é inscrito, aproveite, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e eu vou te dar mais uma chance para fazer tudo isso. Então, se você não é inscrito, estará participando agora, nesse final de vídeo, da brincadeira Batatinha Frita 1, 2, 3. Na história de hoje, nós vimos o professor encontrar um grande tesouro. Não era ouro, nem joias, mas algo ainda mais valioso. O conhecimento. Há muitos lugares onde se encontra o conhecimento, e um dos melhores e mais agradáveis é um museu. Os museus são verdadeiros depósitos de conhecimento onde podemos ver e apreciar coisas fascinantes. Há um perto de você e, portanto, vá visitá-lo. Lembre-se, conhecimento é força, e você pode ter a força também. Batatinha Frita 1, 2, 3.